Então, vamos lá, né? Lembrando que não quer dizer que o Cruzeiro, por exemplo, tem interesse nesses jogadores, não é isso. E sim que seriam boas opções no meu ponto de vista. O primeiro é um que já foi especulado aqui algumas vezes, que é o meio campista Shailon. Ele que tem 26 anos de idade, atuou aí como meio ofensivo nessa atual temporada pelo Atlético Goianiense, segue com números muito interessantes, somando aqui o Campeonato Goiano e também a Copa do Brasil. 15 partidas, 8 gols marcados e 9 assistências, ótimos números, né? Ele tem aí, então, uma média de mais de uma participação em gol por jogo, então é muito interessante esse início dele até aqui. Lembrando que, assim, não é porque ele está fazendo um bom Campeonato Goiano que eu acho que seria uma boa opção para o Cruzeiro. Não é só isso, é muito por conta dos últimos anos do Shailon, que pode jogar tanto como meio ofensivo, quanto também meio pelo lado esquerdo. Parece, por exemplo, o Matheus Pereira. Ele pode jogar de meia, mas pode jogar de meia direita também. Essa é a função do Shailon, que é canhoto e já foi especulado no Cruzeiro na temporada passada, onde, somando jogos da Série B e Campeonato Estadual, foi muito bem pelo Atlético. 53 partidas, 9 gols e 13 assistências em 2022 também, contando Série A, Copa do Brasil e Sul-Americana, onde nos torneios mata-mata o Atlético chegou nas quartas de finais em todos, né? 55 jogos, 12 gols e 4 assistências. Realmente números bem interessantes pela equipe, né? Então, eu acho que poderia ser um reforço interessante para o Cruzeiro. Não sei se chegaria para ser titular, mas, assim, se o Cruzeiro for jogar com o Matheus Pereira pela ponta e utilizar um esquema de dois zagueiros, o que abriria a vaga para mais um meia, eu acho que o Cruzeiro ter apenas o Matheus Vittal como reserva não é algo que me enche os olhos. Tudo bem, se o Matheus Vittal for para o Atlético Goianiense, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai ter números maiores de participações em gols. Mas, eu acho que, ainda assim, o Shailon é mais jogador. Deixe a sua opinião aqui embaixo se você concorda comigo ou não. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado para vocês da Máxima FC, onde você já pensou em ganhar uma premiação de até R$300,00, dando seu palpite gratuito. Você que manja de palpite, eu vou deixar o link aqui embaixo para você fazer esse palpite gratuito dessa semana com R$300,00 em premiações. Como que funciona, né, Gustavo? Você vem por esse meu link que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, na descrição do nosso vídeo, e vai lá e vem nessa parte aqui de, no caso, bolão gratuito e esses R$300,00 de premiação. Então, tem algumas partidas que eu deixei em destaque aqui para vocês. Lembrando que toda semana tem, no caso, esses bolões gratuitos. E quer dizer, então, que eu tenho que acertar o resultado exato, Gustavo, para ganhar esse valor? Não. Você pode acertar, por exemplo, dois placares exatos e acertou os quatro vencedores. Ou acertou os quatro vencedores, por exemplo, você já pega uma parte dessa premiação de R$300,00, geralmente premiando os décimos colocados, até o décimo quinto das vezes. E, para você começar, então, na Máxima FC, esse bolão gratuito, o link está aqui embaixo na descrição para vocês. Bom, então, mais um aqui, eu quero falar agora sobre uma opção para a ponta direita, que é um colombiano que joga lá na MLS, que é um mercado que o Cruzeiro ficou muito de olho nessa janela. E que, lembrando, essa aqui seria uma opção para chegar no meio do ano, e não para agora, já que o mercado internacional está fechado. Mas a Série A, né, eu considero assim no decorrer da competição, que é o Carlos André Gomes. Ele que tem 21 anos de idade, é um ponta direita colombiano, que vem se destacando bastante lá no Real Salt Lake, principalmente nesse início de 2024. Ele tem quatro partidas, dois gols e duas assistências. Ano passado já tinha sido um dos destaques na ponta direita, com 40 jogos disputados, só marcou dois gols, mas deu sete assistências, por um ponto até que teve números ok. E nessa temporada deve ter um desempenho ainda melhor, até porque é bem jovem, né, deve ter aí um crescimento nos próximos meses. Lembrando que, assim como o Baleal, né, ele viveu uma fase interessante lá na MLS, e o Cruzeiro conseguiu trazer o Baleal argentino, que vinha de uma fase muito melhor e com opção de compra. Então, não diria hoje que é uma situação impulsiva, não. Lembrando que ele já tinha ido muito bem no Milionários em 2022, na época ele estava com 19 anos e teve ótimas atuações, né, 49 jogos disputados, 12 gols marcados e 5 assistências, até ser vendido, se eu não estiver enganado aqui, foi 6 milhões de euros para o Real Salt Lake, onde viveu uma fase interessante. Ficaria de olho, igual falei, se ele é uma opção para chegar no meio da temporada, né, ali com o Cruzeiro com mais, com já 15 jogos, 16 jogos na Série A, mas mesmo assim não acho que seria uma opção ruim, até porque certamente o Cruzeiro vai buscar reforços, né, nessa janela do meio do ano, que na teoria não está tão longa assim, mas muita coisa vai acontecer daqui para lá. Eu quero falar com vocês sobre esse reforço, né, quem é que está chegando no Cruzeiro, Gustavo? Vou deixar aqui, ó, valeu demais o portal Crias da Toca, falando da chegada do novo jogador, vou deixar aqui para vocês que vem do Náutico, ele que é do Sub-13, o atacante centroavante, né, Diego Ayala, é, Diogo Ayala, melhor dizendo, que é o novo reforço do Cruzeiro, que no caso estava por último, né, no Náutico, onde vinha fazendo uma campanha bem interessante pelo time Sub-13, e o Cruzeiro já estava de olho, né, no jogador, ele que foi artilheiro do campeonato, na última temporada, no Pernambucano, onde, então, ele marcou 15 gols e deu 9 assistências na última temporada, valeu demais aí ao portal, né, o Crias da Toca, que trouxe essas informações e os números, que é bem raro, né, achar os números dos jogadores quando eles chegam da categoria de base. Então, 15 gols, 9 assistências na temporada passada, e claro que ainda é bem novo, né, deve chegar e ficar primeiramente na equipe Sub-13, e depois, até mesmo, nesse ano, pode chegar no time Sub-15 do Cruzeiro, até porque o Cruzeiro tem uma base com jogadores bem mais jovens, né, ah, o Sub-18 tem jogador Sub-16, Sub-15, o Sub-20, por exemplo, tem vários jogadores de 17, 18 anos de idade, então vamos ver em qual dessas categorias o Diogo Ayala vai chegar, mas a tendência é que seja realmente para o time Sub-13 do Cruzeiro. Boa contratação, lembrando que é o segundo jogador da base do Náutico que chega ao Cruzeiro nesses últimos meses, né, o último tinha sido o Caio Suassuna, que chegou para o time Sub-17, ele que já começou muito bem, marcou gols e tudo mais pelo Cruzeiro, e aí pode, quem sabe, estar se firmando, né, uma parceria, outro atleta chegando do Náutico, sem dúvidas, com muito potencial, deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. E para terminar aqui com vocês, quero falar aqui, então, sobre o Matheus Pereira, onde o atleta vive uma fase bem interessante, porque eu vou deixar os números do jogador nessa temporada, que é até difícil, né, dizer qual que é a função do Matheus Pereira hoje dentro do Cruzeiro, porque ele pode jogar muito bem por esse lado direito, mas a função que ele faz como meio campista, também ofensivo, né, quando ele cai por aquele setor, é bem interessante, mas eu estou gostando de ver ele jogando pelo lado direito, e até acho que o Cruzeiro deve buscar o outro meia para jogar junto com ele, né, porque aí jogaria pelo lado direito e um meia de criação, que no último jogo foi o Matheus Vital. Enfim, ele que tem 27 anos de idade, nessa atual temporada começou com tudo, marcou o seu primeiro gol, e participou de todos os três, né, do Cruzeiro, nesse duelo contra o Tom Benz, dez partidas, um gol e cinco assistências na atual temporada. Ele tem seis participações em gols em dez jogos, o que chama bastante atenção, né, acho que é uma temporada para ele contribuir bastante nesse setor ofensivo e de criação do Cruzeiro. Ele que no ano passado já tinha somado quinze jogos e um gol, além também de uma assistência, claramente, né, pelo Campeonato Mineiro ser mais fácil, ele vai somar números melhores, e obviamente também porque nesse ano ele já está muito mais adaptado. Ano passado ele chegou, já tinha muito tempo que ele jogava no Brasil e ainda por cima pega uma lesão que ele fica dois meses fora. E aí nesse ano, então, tendo toda essa preparação, alguns jogos mais tranquilos, né, para ele poder ir pegando o ritmo de jogo, tenho certeza que ele vai entregar bastante para o Cruzeiro na principal competição, que é o Campeonato Brasileiro, obviamente, e agora a Copa Sul-Americana. Então, deixa a sua opinião aqui embaixo, você acha que vale a pena, né, esses 55 milhões, 60 milhões de reais para comprar o jogador? Lembrando que, no caso, até o Matheus Pereira tinha comentado, uma entrevista, né, afirmando que o Pedro Martins falou que só dependia dele para o Matheus Pereira ser comprado em definitivo ou não. Não sabemos se esse papo foi por agora, acredito eu que foi desde quando ele chegou, desde o final do ano. Ele até brincou, né, que se agora está entregando o que a diretoria, o que a torcida gostaria e que se seria comprado, né. Certamente, o Cruzeiro vai tentar esse acordo com o Alvilau. Eu já trouxe aqui alguns vídeos, né, falando sobre a permanência do Matheus Pereira, se ele vai continuar, se ele vai sair, mas a tendência é que realmente o Cruzeiro chegue a um acordo de parcelamento desse valor junto ao Alvilau, não é à toa que é um valor bem alto, né, quase 60 milhões de reais e o Cruzeiro talvez possa pagar em 3 anos, 4 anos, não sabemos ainda, mas certamente é um atleta que, continuando nesse nível, vai, sem dúvidas, né, ajudar muito o Cruzeiro e depois ser sim comprado 10 jogos, 1 gol e 5 assistências. Até sobre isso, eu vou trazer um vídeo depois falando sobre uma opção de meia, mas eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você acha sobre isso. Você concorda também comigo que o Cruzeiro precisa de mais um meia? Ainda mais com o Matheus Pereira jogando, né, pelas pontas? Ou você acha que, por exemplo, ah não, Gustavo, quando o Barayal tiver condições menores físicas, o Arthur Gomes jogando uma boa fase, a volta do Gabriel Verón, eu acho que o Matheus Pereira vai virar um meia e aí não precisa de chegar mais nenhum outro. Será? Estou curioso para ver o que vocês têm a dizer. Vou deixar aqui algumas outras sugestões. Esse vídeo é onde eu falo sobre o Pedro Lourenço, o Rubens Menins, a Leila Pereira, quem será que tem mais dinheiro dentre os bilionários mercenas no Brasil? Vai lá dar uma olhada. Tem esse vídeo aqui também que eu vou postar amanhã de manhã, que vai sair, não sei quando você está assistindo, mas já se inscreve sobre o Benítez do América, será que ele poderia chegar no Cruzeiro? E olha players aqui, o QR Code aparecendo aqui na tela, clica lá e começa hoje mesmo. Link também lá no Instagram. Valeu, galera! Tchau! 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 Obrigado.